Nós estamos aqui pela terceira vez, desde que assumimos o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e também pela terceira vez para dar posse aos novos servidores. Esta tem uma alegria maior, vamos dizer assim, porque são servidores que estão sendo convocados do Cadastro de Reservas. Não havia, quando assumimos, uma expectativa desses servidores, tanto os concursados quanto os do Cadastro de Reservas, serem convocados. E nós empenhamos, nós nos empenhamos, nós nos esforçamos junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para que fossem liberadas as contratações dos servidores. E agora estamos aqui para dar posse a esses novos servidores, nesta nova etapa. Isso demonstra todo o apoio, todo o empenho que eu pessoalmente e também toda a equipe do Ministério tem dado à melhoria dos trabalhos e também redução do backlog no INPI. Vocês poderão continuar contando conosco, com o nosso empenho, porque o Brasil precisa crescer.